E esses vagabundo que não tem o que fazer e tá vendo isso, beleza? Cês tão bem? Que eu tô tranquilo e calmo do melhor jeito possível naquela paz, tá ligado, né? Meus parceiros, no último vídeo eu tinha mostrado pra vocês um kit que eu comprei no shopping Pai tá chique, não só de fonte viverá o homem Nós também é merecedor de tirar umas férias, no caso, de comprar uns bagunizinhos no shopping, né? Eu estou condenado a toda vez ter que comprar na 25 de março, no Braz? É só isso que eu posso fazer? Ah não, mano, também mereço ir ali no shopping, comprar um negocinho Tomar um sorvetinho, tá ligado? E pra quem não viu o último vídeo, mano, eu comprei algumas roupas no shopping Mais especificamente na loja C&A, que inclusive eles deviam me patrocinar, né? Porque uma parte de gente falou, nossa, ainda tá disponível? Que tamanho que tem? Vai perguntar pros caras, acho Inclusive eles deviam me patrocinar pra eu tá mostrando as camisas Mas pode pá, né? Tranquilo Por enquanto, vamos mostrar de graça Quem não viu o último vídeo, essas foram as camisas que eu comprei, ó Oversized, comprei essa preta e essa beige Nossa, mano, muito estilosa as duas Naquela picadilha de gringo No último vídeo eu falei um pouco mais sobre a camiseta Oversized, como que ela funciona Como que ela funciona? Como que funciona uma camisa? É só você botar e tá funcionando já Mas enfim, a proposta dela, o porquê que ela é enorme Mas vou dar uma resumida aqui pra vocês Primeiro, oversized significa fora de tamanho Tamanho errado, tá ligado? Por isso que no corpo essa camisa parece que é muito maior Por isso que no corpo essa camiseta parece que é grandona, tá ligado? Ela fica com um corte mais quadrado, mais largo No caso, essas duas eu comprei tamanho PP É o menor tamanho de todos E mesmo assim ela fica como largona Mas é o próprio estilo dela Se eu comprasse tipo maior, ia ficar mais zoado Essas camisetas oversized aqui, ela tem a manga um pouco mais comprida E a parte de baixo mais curta, tá ligado? Então a manga é como se fosse uma camiseta GG E a parte de baixo aqui é como se fosse uma camiseta P Uma camiseta M Fica no tamanho legal E mano, esse tipo de camiseta tá muito na moda Principalmente nesse ano de 2022 Muito na moda na Europa, nos Estados Unidos, no Brasil, na Ásia Mano, todo mundo tá gostando desse tipo de camisa E faz sentido porque é um estilo da hora, tá ligado? Diferenciado Essas aqui eu paguei por volta de 50 e poucos reais Lá na C&A Foi até que um preço barato Que é mais ou menos esse preço Uma camiseta normal E no vídeo de hoje, família Eu vou estar mostrando pra vocês Algumas combinações que dá pra fazer Com apenas essas duas camisetas, tá ligado? Montando uns kits diferenciados Uns kits chiques Uns kits pra você ficar bem vestido E dando algumas referências pra vocês Algumas ideias pra você falar Nossa, até que fica da hora Dá pra lançar um kit desse aí Vai ficar legal Montando um kitzinho baratinho Bonitinho, estilosinho Pode ir pá? Mas antes da gente ir pro vídeo Você vai ter que deixar aquele like no vídeo Pra tá me apoiando a fazer mais vídeos como esse Se inscrever no canal se não for inscrito Pra tá recebendo os próximos vídeos Vem seguindo meu insta aí Que é esse que tá aparecendo na tela Você vai me seguindo por lá Você vai ficar mais próximo de mim Vai ficar sabendo quando vai sair vídeo novo e tudo mais Então tá ligado, segue eu E vem me acompanhando nesse vídeo, família Vem comigo Se liga, família Eu vou montar alguns kits Alguns looks Alguns outfits Com poucas opções de roupas, tá ligado? Com as duas camisetas que eu comprei E algumas opções de calça, pode ir pá? Uma calça skinny jeans Uma calça de sarja preto Essa calça jeans mais larga E essas duas opções de tênis, pode ir pá? Um branco e um pretinho Suave E vocês vão ver, mano Que dá pra montar muito kit Muitos outfits Muitos looks Com apenas essas opções de roupas, tá ligado? Duas camisas, duas calças, parça E o bagulho já dá pra, mano Diferenciar muito Variar bastante E não ficar repetindo sempre a mesma roupa Com apenas essas peças de roupa Parece que você tá sempre trocando de roupa, entendeu? Parece que você tá sempre com a roupa diferente Então acompanha, família, acompanha A primeira opção, parça É o look all black Todo preto, tá ligado? Usando a camiseta preta e a calça preta Aí não tem erro É a elite Isso aí é elite Isso aí não tem erro Todo preto não tem como errar Não tem como ninguém falar que tá amassando a moda Tá basicão, tá simples Dá pra você ir pra qualquer lugar Literalmente dá pra você ir pra qualquer lugar, tá ligado? Qualquer situação, você tá bem vestido todo de pretinho ali E na parte do tênis é só você escolher Um preto ou branco Vai dar ocasião, vai do seu gosto No caso eu usaria assim pra dar um destaque maior pro tênis, tá ligado? Mas aí vai de gosto e vai das opções que você tiver em casa A próxima opção é a camiseta preta A calça jeans skinny jeans E o tênis branco Sem erro, tá chave Calça jeans ali mantendo um ar chique, né? Casual chique O tênis branco agrega valor Tênis branco é outra fita, né? Parece até que você é limpinho Fica no maior estilo, tá ligado? Posso também colocar o tênis preto Vai combinar com a camisa E mano, tá chique o kit Tá chave Gastando pouquíssimo Um kit simples E que dá pra você ir pra qualquer lugar E também pode fazer a variação de colocar essa outra calça Que é a calça mais larga Mais oversized Juntamente com o tênis branco O Air Force É que essa calça tem que mandar arrumar Mas enfim Porque ela é exageradamente grande Mas eu acho que ficou um kit legal Dá pra vocês terem uma noção, né? De como ela ficaria se ela tivesse certinha E com esse tênis combina melhor Porque com o tênis preto Ela ia ficar muito maior mesmo Com o tênis preto Ela ia aparecer maior ainda, tá ligado? Porque o tênis preto Ele já é mais fininho Mais grudado no pé Com o branco fica mais da hora Comenta aí o que você acha Desses kits aí com a camisa preta Essa camisa preta é muito versátil Combina com muita coisa Vai combinar com praticamente qualquer calça Qualquer tênis É sem erro Agora vamos pra camisa bege É A cor da lavagem Vai ficar meio zoado E não vai combinar muito com a camisa Então se liga nas opções que eu montei A primeira opção é com a calça preta Camiseta bege Calça preta E tênis branco O tênis branco dá um destaque legal, tá ligado? O tênis branco chama atenção pra baixo E a camisa bege chama atenção pra cima Então fica uma tonalidade de cor legal Fica uma paleta de cores legal Se colocar o tênis preto também fica legal E dá um destaque maior pra camiseta Do que pro tênis É uma opção da hora também Outra opção é trocar a calça E colocar a skinny jeans Fica da hora, tá ligado? Calça jeans sempre agrega valor pro kit Sempre fica mais chique e casual ao mesmo tempo Com o tênis branco fica um pouco mais chique Agrega um pouco mais de valor Com o tênis preto, no caso desse aqui o Vapor Max Ele deu um pouco mais de esportividade pro kit Ficou um pouco mais despojado Um pouco mais estiloso, tá ligado? Também tem a opção com a calça mais larga Por ele ser maior e combinar melhor com essa calça Desses outfits, desses looks que eu montei Eu prefiro usar calça preta Ou calça jeans, tá ligado? O meu preferido é calça preta Que ela meio que ó, sumiu ali no kit Tá ali só fazendo papel dela Sem incomodar ninguém Sem atrapalhar no kit E dá um destaque maior pra camiseta e pro tênis E com a camisa oversized Eu prefiro usar as calças um pouco mais coladas, tá ligado? Um pouco mais justas A calça muito folgadona Fica parecendo tipo que você é desleixado, sei lá Não vai dar pra você ir pra qualquer lugar, tá ligado? Dependendo do lugar que você for Vai ficar parecendo que você é meio que desleixado Então dependendo da calça Vai variar a ocasião, tá ligado? Então meus manos, comenta aí Qual desses kits aí foi o seu preferido mais da hora O que você gostou mais E o que você achou mais zoado Comenta aí que eu quero saber Se gostou desse vídeo Deixa aquele like no vídeo Se inscreve no canal se não for inscrito Me segue no meu insta Que é esse que tá aparecendo na tela E até o próximo vídeo, galerinha Um beijo